Atleta arapiracense sonha em ser campeão nordestino de ciclismo, mas falta apoio dos empresários. Vencendo os desafios da sobrevivência em Arapiraca, onde trabalha, numa indústria ganhando um salário mínimo, o atleta índio, como é conhecido carinhosamente pelo povo arapiracense, cruza as ruas da capital do fumo com o título de vice-campeão nordestino de ciclismo, que ganhou recentemente em Fortaleza. Eu vou começar a treinar 150 km por dia. Nesses três meses eu vou a São Paulo correr o campeonato brasileiro profissional e sonho de ficar mais preparado e com mais experiência do que esse ano que eu conquistei a Taça Nordeste de resistência. Agora com patrocínio fica mais fácil. Agora com patrocínio fica mais fácil. E talvez com a bicicleta, porque a minha bicicleta está devagar demais. Ela está humilde, a bicicleta. À vista do pessoal do Rio Grande do Norte, toda no alumínio, nova, que o prefeito de lá deu. Só que aqui a gente não tem esse apoio. Batalhar com os políticos, para ver se conseguiu uma especialidade para mim. Que é a bicicleta que eu sonho em ser campeão brasileiro de ciclismo e partir para uma olipida. E o treino agora é 150 km por dia? 150 km por dia e academia à tarde. Da academia aeróbica para relaxar mais a tensão da bicicleta. Porque você pedalar diariamente 150 km por dia, existe muita tensão. E você fica com a cabeça querendo doer. É melhor distrair um pouco do que futuramente prejudicar no treinamento. Índio, você tem sido convidado para participar de diversas modalidades em todo o Brasil. Fui convidado recentemente para participar da equipe do Paraná. Do Paraná e do Pará. E se não fosse esse patrocínio, porque eu tenho um sonho de correr por Alagoas, representar Alagoas. Se não fosse esse patrocínio que eu arrumei agora, eu ia partir para outros estados. São Paulo, que tem equipe muito boa. Que dá chance ao atleta ser campeão. E aqui em Alagoas, por enquanto, não está dando chance não. Eu estou sendo campeão por raça. Porque tudo que eu pego, eu boto na bicicleta, compro pneu. O pneu dura 20 dias. Eu encontro dificuldade porque quando eu estou ficando em forma, De perfeita forma de disputar a competição igual por igual com o pessoal que tem bicicleta boa, A minha bicicleta vai e quebra. Eu passo 3, 5 dias parado para consertar a bicicleta. A bicicleta está precária. A bicicleta não tem condições de eu manter sempre aquele treinamento. Eu estou pensando nesse treinamento de 150 quilômetros, A bicicleta quebrar e eu não tenho condições de ir pedalar. Pedalar um mês, passar um mês pedalando. Então, as dificuldades suas hoje é justamente a falta de equipamento, De uma bicicleta nova, de condições para que você corra. A falta é uma bicicleta nova. Porque se eu tivesse uma bicicleta nova, eu garantia, Sempre que correr no Norte e Nordeste, Trazer sempre uma premiação boa em segundo ou primeiro lugar. Porque é o seme de cada atleta ser campeão. Ser campeão brasileiro de ciclismo também, Esse ano. Tenho dois anos para treinar, Treinar sério para ficar 110% Para participar dos seis atletas Que vão para a Olimpíada de 96. O que você quer mesmo agora é representar bem a Lagoas. É representar bem a Lagoas. E se Deus quiser, Bem mesmo com o primeiro lugar. Não só o segundo, só o primeiro lugar.